Olá criador, sou Carlos Alexandre aqui do canal Ecoletá, como sempre é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Quem tem acompanhado o canal sabe que nos últimos anos eu tenho me preocupado não simplesmente com a qualidade das aves no que se refere ao padrão de cada uma delas, mas eu tenho me preocupado também com a rusticidade delas, eu tenho me preocupado em ter aves mais fortes, aves mais vigorosas, não adianta nada você ter um canário muito bonito, mas se entre um mosquito dentro do criatório ele acaba não suportando, acaba que o nosso criatório parece um laboratório de tão limpo que tem que ser, porque não pode acontecer nada de diferente ali dentro, senão as aves acabam estranhando. Então eu tenho me preocupado muito com essa rusticidade das aves e hoje eu vou mostrar, tem muita gente me pedindo, eu vou mostrar onde é que eu estou soltando alguns filhotes, é evidente que não estão todos os filhotes aqui, eu tenho filhotes de outras cores também, aqui estão os filhotes com fator, ok? Então vem comigo que eu vou mostrar para você como é esse espaço aqui onde eu estou criando esses filhotes, ok? Esse espaço que eu estou aqui, esse pedaço que eu estou aqui é aberto, então aqui eles têm contato com a chuva, o sol, então eles vão ter que se adaptar a esse ambiente aqui, eles têm que se adaptar nesse ambiente. Aqui é uma banheira que eu coloco todos os dias para eles tomarem banho, essa banheira eu sempre coloco vinagre de maçã nessa água, ok? Então todos os dias eles têm uma água limpa aqui para poder tomar banho. Aqui, olha, farinhada seca, todos os dias farinhada seca, eles estão sempre, está sempre disponível a farinhada seca para eles, eu coloco muito alimento para eles não ficarem disputando alimento, tá? Aqui, eu gosto de deixar um pote de água suspenso, aqui tem um negócio bacana que eu falo lá no vídeo manual do vermelho mosaico, que é o barbante de sisal para eles ficarem puxando, eles ficam muito entretidos nisso aqui, então é muito legal você ter isso aqui aí para os seus canários, ok? Isso desestressa eles demais. Aqui, olha, mais comida, mais comida do lado de cá. Aqui tem um espaço que é totalmente coberto, então daqui para trás, daqui para lá é totalmente coberto, já esse espaço aqui já é aberto, esse espaço aqui tem aqui dois metros que é aberto. Ali eu coloco algumas gaiolas para eles já irem se adaptando, né? Para eles, eles nasceram na gaiola e eles continuam tendo contato com a gaiola ali. Eu coloco ali alguns bebedouros, os comedouros meia lua, para eles não perderem o contato com esse tipo de comedouro, ok? Para quando eu voltar lá para abril, maio, quando eu voltar eles para as gaiolas, então eles vão ter, como eles já tiveram contato com esse comedouro, eles vão, eles não vão estranhar quando eu colocar eles nas gaiolas. O poleiro, eu usei aqui um poleiro de mangueira, por quê? Porque é muito mais fácil para higienizar, é muito mais fácil limpar esse poleiro, além de ser bem mais barato também, tá? Aqui mais água, tá vendo? Nas banheiras, deixo bastante água disponível para eles, água em abundância. Aqui é a farinhada umedecida, que eu coloco todos os dias de manhã para eles, aqui já está no finalzinho, então essa farinhada eu ensino a fazer aqui no canal, tem um vídeo onde eu ensino a fazer essa farinhada, ela tem um pouquinho de níger. Hoje não tem alpiste aqui, por quê? Porque eu coloco alpiste uma vez por semana, então tem um potinho que eu coloco o alpiste para eles, e hoje não tem, tá? Aí eles vão comendo o alpiste aqui, geralmente com dois dias eles já comeram todo o alpiste, aí eu já retiro a vasilha para ela não ficar suja e só, geralmente é na quarta-feira, então só na quarta-feira que eu coloco o alpiste aqui para eles. Eu gosto muito de manter esse manejo aqui, de manter as aves nesse espaço aqui, porque isso melhora muito a rusticidade delas, isso ajuda demais no desenvolvimento do filhote, a questão da musculatura dele se desenvolve muito bem, eu tenho pouquíssimos problemas de fêmeas que ficam com o ovo entalado, porque isso aqui ajuda demais a fortalecer a musculatura, então dificilmente elas têm esse tipo de problema. Olha, estou vendo aqui o filhotão vermelho, olha que bonito que está ficando esse filhote, filhotinho de vermelho mosaico começando ali, esse filhote aqui, para você ter uma noção, onde começa a colorir, então o filhote ele nasce branquinho de vermelho mosaico, depois a primeira parte que começa a colorir é no ombro, está vendo aí a marcação no ombro dele? Então olha que legal, olha, filhote branquinho já começando a colorir o ombro, depois ele vem colorindo ali o peito, o uropígio, por último é a máscara. Então como eu disse aqui, são os filhotes de canários com fator, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga lá no Facebook, no Instagram, me procure lá nas redes sociais, ok? Curta esse vídeo aqui, não deixe de curtir não, isso faz muita diferença para o canal, e comenta aqui, coloca nos comentários, estou sempre respondendo nos comentários, comenta se você gosta desse tipo, desse estilo aqui, que eu estou criando os filhotes, que eu estou deixando aqui os filhotes mais à vontade, um espaço para eles se desenvolverem, isso aqui é muito legal, porque a coisa pior que tem é quando você adquire uma ave, e essa ave chega na sua casa, fraca, toda cheia de problema, né? Aqui, graças a Deus, eu tenho recebido muitos elogios de quem adquire as minhas aves, porque as aves são fortes, as aves dificilmente elas têm algum problema, estão reproduzindo muito bem esse ano, graças a Deus, eu não tive quase nenhum problema aqui durante o período de reprodução, então os filhotes estão nascendo, estão se desenvolvendo muito bem, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, volta a falar, comenta aqui se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa maneira de criar os filhotes, e um forte abraço, fique com Deus!